Música Sabe, por esses dias eu me peguei pensando no texto em que Jesus está orando no Getsemane e ele diz, pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade a Bíblia fala que Jesus estava extremamente angustiado e uma coisa que eu tenho pensado e refletido é que nós, como cristãos, nos dias de hoje nós não nos permitimos passar por angústia, porque isso demonstra fraqueza para os outros mas uma coisa que Jesus entendia é que a fraqueza dele no poder de Deus era suprida e uma coisa é que quando você deposita a sua angústia aos pés de Deus, a tua confiança nele aumenta Jesus entendia isso, por isso ele fez isso eu quero te encorajar a se você precisar, deposita a tua angústia aos pés de Deus para que a tua confiança seja aumentada nele e aí e aí Obrigado.